é um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo quem fala Isaías docação na posição melhor aqui que a Luiz tá desse lado para ficar melhor para você me enxergar direito tá eu quero agradecer o pessoal que tá marcando o Neymar lá no Instagram você não sabe o que é meu Instagram isso aqui ó vai aparecer na tela vou deixar o link da foto aí na descrição foto do Neymar você vai lá e marca o garoto escreve lá arroba Neymar Júnior Neymar JR né compartilha para ele vamos fazer um spam lá para ver se ele vê Beleza aí o cara me perguntou mas para que você quer que ele veja para que será Neymar não existe Neymar não tem foi não influencia em nada Neymar não é ninguém né né amor de Deus amor de Deus se ele vê lá quem sabe pode fazer alguma coisa lá vai lá compartilhar lá fazer tá tendo 100 milhões de seguidor pode dar força para nós também né então depende de você eu quero agradecer você que já tem mais de 100 pessoas já marcou tá vai lá segue meu meu perfil também lá e tamo junto agora vamos fazer sobrancelha como desenhar sobrancelha essa aula de hoje beleza curte o vídeo é se inscreve no canal e tamo junto curso desenho realista primeiro link o segundo link eu acho na descrição tem o meu curso desenho realista fácil com suporte pelo WhatsApp o suporte tá tem também que me mandando aqui 10 mensagens por dia aí não aí não aí não aí eu tô dizendo que eu sou que eu sou ruim não é gente porque tem gente quer me dar bom dia boa noite boa tarde aí é dia dos pais dia das mães dia não posso tá toda hora respondendo beleza porque muita gente que me atender aqui tá isso aí tamo junto valeu até a próxima a gente vai a sobrancelha dela é a sobrancelha aqui ó é feita né tá cortada aí não é que você não tá natural e a gente começa aqui e riscando para cima e não pode ficar muito cadê ela tá cortada tá parada né tá feita você dá e aqui você vai conforme vai chegando no meio que você vai deitando vai deitando aqui ó deixa eu pegar uma matura mais alta com esse aqui não tá muito boa não tem aqui com 2b é só que legal tem que ser reto que a sobrancelha dela lisa se fosse cacheada a gente fazia a gente fazia assim a coxinha e a lisa vamos continuar reto é sempre pressionando na ponta falando pressionando no começo folgando para cá para criar esse grosso ponta fina e eu vou poder uma passadinha aqui depois a gente apaga a segurança da minha tem um trabalho para fazer a parte de baixo beleza agora quando chega aqui nesse nesse pessoal no meio da sobrancelha ela começa ela começa a descer né então você faz o seguinte ó encontra olha assim e encontra de baixo também mesma forma você encontra aí os fios e faz isso aqui ó e quando vai aqui começa a descer então nessa descida para que você tenha entendendo nessa descida você vai fazer assim e assim beleza se encontra aí e aqui no meio pode ser reto né sempre os fios um do lado não totalmente do lado mais um do lado não tá bom tá é mais um eu tô mais um aqui eu tô mais um pouco vou mais atrás tá e mais um eu tô mais na frente e você vai seguindo aí Ok, a gente vai aqui Esfumar A gente percebe que ficou bem bagunçada A gente tem que ajeitar ela Um fiozinho mais fino Tem umas pontinhas passando aqui A gente pode fazer ou deixar Uma gramatura mais leve Estou com um H aqui Essa lapiseira é a 09 Estou usando bastante ela Ah, eu não gostei do resultado Então eu quero aparar a sobrancelha Quero deixar ela mais certinha Para isso que tem a borrachinha Ok Ah, eu acho que não ficou igual Ficou Poderia arredondar mais essa ponta Não tem problema A gente retorna aqui Ver sempre que tem essa par Ok, ok Estou esquecendo Você que não curtiu o vídeo ainda O cachorro vai te pegar Ah Não tem problema Tchau Poderia arredondar mais essa ponta Tchau Legenda Adriana Zanotto